Olá pessoal, aqui é o José Rones, canal Sou da Roça Pessoal, aqui hoje no meu sítio Sou da Roça Olhando o meu gado aqui, dando aquela conferida no gado aqui Pra ver se está tudo bem com o meu gado E cheguei aqui, dei uma olhada já, já dei uma observada no meu gado aqui Não tem nenhum gado lesionado, com bicheira Com problemas aparentes, a nuvilha que estava com o casco Estava não, está com o casco quebrado Ela hoje não está mancando, não está caxingando, né pessoal? Arrastando da perna, já está bem melhor, graças a Deus E o que tem de diferente aqui hoje É muito bom Porque o gaúcho está aqui atrás da vaca cafezinha A vaca cafezinha pariu não tem nem dois meses E graças a Deus o gaúcho já está aqui atrás dela Está o gaúcho atrás da cafezinha E o cacique atrás de uma nuvilha Creio eu que o gaúcho já cruzou a nuvilha Agora está atrás da cafezinha E o cacique tem insistido com a nuvilha ainda Em breve eu vou estar vendendo o gaúcho Porque já tem aí as bezerras gêmeas Que são filhas do gaúcho E eu não quero que ele cruze com suas filhas Se Deus quiser, cafezinha vai estar aí pegando cria E olha só pessoal É o bezerro da vaca revista Do Lu, como que está bonito já Graças a Deus Serro da negrona Olha só o naipe desse bezerro Olha só como que está bonito Burro Olha só Top, top, top E o gaúcho aqui Atrás da vaca cafezinha Deus quiser Ela é uma vaca muito boa para parir Já pariu isso A terceira cria em três anos Ela e a revista São muito boas para parir Graças a Deus Em três anos Ela pariu três bezerros A nuvilha coração Que está enchendo o uva para parir já E o bezerro que eu vendi E esse outro aqui que está no pé Olha só Olha só pessoal Ela está até subindo no garrote aqui Está no cio sim Que Essa nuvilha aqui também Essa nuvilha estrela E eu pensei que ela tivesse bezerro Mas O gaúcho O cacique está atrás dela Ou Ela está no cio Saindo no cio agora Ou o cacique já O gaúcho já cruzou ela E o cacique continua insistindo com ela É Deus quiser Ano que vem Ano que vem não Esse ano ainda tem mais um bezerro aí Da Cafezinha Ela não sentiu Depois que pariu A vaca revista Do Luiz Otávio Sentiu mais Do que a cafezinha A revista estava mais gorda Acabou sentindo um pouco Mas A cafezinha não estava tão gorda E Se estabilizou Após ter parido Ela pariu E se estabilizou Olha só Atrás da cafezinha E aqui ao lado da nuvilha Eu acho Creio eu Que Ele Tenha cruzado Essa nuvilha Já Ó A bezerra gêmea Como que está bonita Pessoal Olha só Essa aqui é uma das gêmeas A bezerra gêmea 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 Olha só, o cacique está atrás Realmente da novilha Novilha E olha só a bezerrinha da vaca estressada Como que está bonita também, pessoal Olha só, gorda, gorda, gorda Essa aqui é a outra novilha Filha da vaca janja A outra é a irmã da gêmea São gêmeas Essa daqui é a bezerra da asa branca Olha só a qualidade dessa bezerra Olha só como que ela está bonita Gorda, bonita mesmo Muito saudável, essa bezerra Bom, pessoal O vídeo era para falar para vocês aí Que a vaca mochinha parou de caxingar Não está mancando mais Melhorou da mão Que tem uma vaca Tem uma vaca e uma novilha no cio Os dois garrotes estão aqui atrás delas Aqui está tudo certo Aqui no sítio da roça Graças a Deus Aqui no sítio da roça A janja Como que está bonita Gorda O cacique deu uma recuperada E uma recuperada boa Olha só Tinha sentido bastante E recuperou Recuperou bem Sim, mas muito bem mesmo Sim, mas muito bem mesmo A cafezinha realmente está no cio O pessoal A novilha dá Está um pouco estranho Está na cola Mas Me parece que não está no cio E o cacique já está quase Mas quase do tamanho do gaúcho Daqui a mais um ano Não sei se o gaúcho é qualquer para correr Mas não Olha o tamanho que já está o monstro Bom pessoal Deixem aí comentários Com críticas, sugestões Obrigado Fiquem todos com Deus Obrigado Obrigado Obrigado.